Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, estamos aqui mais um episódio do quadro Coleções E quem está participando é o Cássio, é lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo Muito obrigado Cássio pela sua participação, hoje ele está mostrando uma coleção muito especial, que é a coleção dele de motos Galera, como já estamos no final do ano, eu vou estar lançando esse vídeo no sábado Desejo a todos um Feliz Natal, lembrando que o Feliz Natal é comemorando o aniversário de Jesus Cristo Claro que é uma data comercial, ele não nasceu exatamente em dezembro Ele nasceu em meados de abril, maio, por aí, maio ou março, não sei Está por aí, entre o final e o começo de abril E é uma data comercial, então é uma data para comemorar o aniversário do Jesus Cristo Que, enfim, se entregou na cruz por nós, para pagar os nossos pecados E aproveitar que é um momento de comunhão, de estar com a família, estar reunido Eu desejo a todos um Feliz Natal, uma Feliz Festas E fazer uma oração rapidinho para vocês, do canal, quem estiver escutando aí no canal Quem não quiser receber a oração também é só por essa parte, mas é coisa rápida, para abençoar a vida de vocês Senhor meu Deus, eterno Pai, obrigado por tudo, obrigado por esse momento, obrigado por este canal Obrigado pelos inscritos, pelas pessoas que estão aí assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo Abençoa cada um, Pai, abençoa o lar de cada um Abençoa a ceia, que eles possam lembrar de ti nesse momento Da comunhão e família Os que não têm família também abençoa Prepara um lugar para que eles possam passar a ceia de Natal Que eles possam se alegrar Quantas pessoas perderam familiares Nesses momentos, às vezes, as pessoas ficam tristes Mas que o Espírito Santo de Deus vá contra essas pessoas E alegre elas, né? Visite as pessoas que estão no hospital Inclusive o vô da minha esposa Conforte, os ajude nesse momento Que muitas vezes eles queriam estar em comunhão com a família e não pode, né? Visite também, Senhor, as pessoas que estão na rua Os mendigos Que o Senhor possa ter misericórdia Usar pessoas para estar Levando mantimentos, levando uma ceia Algo assim nesse dia tão especial Que é a comemoração do seu aniversário, Pai Nós sabemos que é uma data comercial, né? Mas que já que está comemorando o seu aniversário Que o Senhor toque no coração das pessoas Que elas possam ajudar uns aos outros É o que eu te peço Abençoa a todos que assistem esse canal Abençoa o emprego deles A vida deles Os familiares deles Abençoa também, Senhor Abençoa a minha família E que todos possam ter um momento e um dia especial Nos livra de roubo De assalto De acidente E nos guarda De todo mal, Senhor, né? Nos livra do espírito da morte Que as pessoas possam se alegrar nesse momento É o que eu te peço E agradeço em ser a sua oração Amém Galera, obrigado por tudo Fica com esse vídeo que está muito legal Fui! Fala, galera do canal Minis.car Nosso amigo aí, Leandro Mais uma vez aqui O carro de Ribeirão Inteiro de São Paulo Vou estar mostrando as minhas miniaturas de moto De trilha E essa aqui foi as miniaturas mesmo Que eu queria colecionar Que era a DM de moto Vou estar mostrando agora Essa galera é uma Honda CRF 250 Um modelo, eu acredito, que é bem mais novo Ela é da escala 1,18 Tem uns detalhes Até legal, interessante Bem bonita, né? Essa é uma Kawasaki KX 250 também Tem uns detalhes muito bonitos Ele vem até com um pedalzinho Da partida Freio traseiro Essa é uma Yamaha YZ450F Acredito que é modelo novo também Ela não vem com descanso Lateral Aí eu adaptei um Banquinho de plástico aqui Para deixar em pé Essa moto aqui, galera É uma Husqvarna CR125 São motos de motocross, né? Trilha Muitas pessoas usam Tem uns detalhes Muito bonitos Essas agora são as A Suzuki A Suzuki Essa aqui, pessoal É a Suzuki RMZ250 Essa aqui é de motocross Essa daqui, pessoal Já não é estilo motocross É um estilo mais urbano É uma DR400Z Tem uns detalhes aqui em cima Dela aqui, ó Painel Essa é uma KTM 450S Tem a KTM 530 Que é a mesma coisa Tessa Porém Só tem o nome A cilindrada, né? Que é maior Mas em si A miniatura, gente É a mesma coisa Quando eu fui para comprar Eu fiz a comparação ali Das duas Aí optei por pegar Essa daqui mesmo Mas não tem diferença Nenhuma São iguais Só muda A cilindrada mesmo Essa já é a KTM Hansing É de Rally 450 E obrigado mais uma vez Leandra Pela participação Dos vídeos E até a próxima Um abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau